Pessoal, vamos falar sobre jovens e título eleitoral. E olha só um aviso importante, o seu título pode estar cancelado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Ezias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês estão acompanhando por aí que está sendo feita uma pressão muito forte para os jovens se inscreverem para tirarem os títulos eleitorais e coisa tal para votar nessa eleição. E eu acho isso uma coisa bastante válida. Todo ano o TSE faz esse tipo de pressão. Não tenha dúvida que a esquerda gosta muito disso. Por quê? Porque os jovens tendem a ser mais de esquerda. Mas essa figura está mudando. Olha essa pesquisa recente feita pela qualquer empresa que fez a pesquisa. Ideia. 27% a 22%. Isso já foi muito maior a distância entre a esquerda e a direita entre os jovens. Algum tempo atrás a esquerda era campeã absoluta. Agora está ali quase empatando. 22% a 27% não vai afetar o resultado da eleição. Os jovens estão votando. É bom que tirem o título de eleitor mesmo. Como eu falo, mesmo você que é ancap, tira o seu título de eleitor, vai lá votar. É melhor você votar do que você não votar. Por quê? Porque a esquerda vai votar, meu amigo. E vão votar um cara, o pior de todos nessa história. Enfim, aí surgiu a história de que haveria cancelamento de títulos de mais de 70 anos. Ah, não, porque o TSE quer prejudicar Bolsonaro e com isso está cancelando os títulos das pessoas com mais de 70 anos de idade e coisa e tal. Mas não é bem assim, não. O que acontece? Não tem isso, não cancela título com mais de 70 anos de idade. Agora, é importante você notar que o seu título pode estar cancelado. Por quê? Porque existem algumas situações em que o título é cancelado. Particularmente em caso de crimes políticos, crimes eleitorais e coisa e tal. Pluralidade de inscrição, faz sentido, né? Ou seja, se a pessoa se inscreveu em mais de um lugar, aí tem que cancelar mesmo o título. Falecimento do eleitor ou, isso daqui que é o mais importante, deixar de votar em três eleições consecutivas. Aqui é votar e justificar, tá? Se você justificou, não tem problema não. Mas se você nem votou, nem apareceu, nem foi lá pra votar, não fez nada no dia da eleição, por três eleições seguidas, e essas três eleições seguidas é turno, tá? Então, na verdade, foram dois turnos de uma eleição e a outra, por exemplo. Isso já enseja o cancelamento do seu título eleitoral. Então, existe muita gente que está com título eleitoral caçado aí. Isso é uma situação que se você pretende votar nessa eleição, se você quer participar disso daí, é importante você dar um pulo aqui no site do TSE, na situação eleitoral, botar o seu CPF aqui, ou o título de eleitor. CPF é sempre mais fácil, todo mundo sabe o CPF de cabeça, o título de eleitor é mais difícil. Mas você bota o seu CPF aqui e você vai ficar sabendo se você está com a situação regular ou não. Então, ou seja, principalmente aquelas pessoas que não vão votar, eu fiz isso durante muito tempo, tá? Eu não votava, não ia lá, não fazia nada, e aí quando eu precisava fazer alguma coisa, tirar passaporte, sei lá o quê, eu ia lá na zona eleitoral, pedia o nada consta, aí lógico que constava, porque eu não tinha ido votar, aí eles me davam lá a multa que dava 10 reais, sei lá, 15 reais, eu ia no banco, pagava, e ganhava o nada consta, e daí tirava o meu passaporte, coisa e tal. Eu fiz isso durante muito tempo, nunca tive problema com isso, não. Agora, tenha em mente que se você ficar mais de 3 eleições, e eleição aqui é turno, sem votar você já pode ter o seu título cancelado. Então, tome cuidado com isso, dá uma checada antes da... Agora, tem que ser neste mês, porque em maio não adianta mais. E aí, se você tiver com o título cancelado, você tem como... Aqui, eu lhe explico aqui, ó, voto não justifica por 3 turnos consecutivos. A lei fala eleições aqui, mas na verdade isso aqui já tem o entendimento que é turno, tá? É turno da eleição. Então, se você tiver com o título cancelado, dá tempo de você tentar regularizar ele no próprio site do TSE também, ou então indo na zona eleitoral, ou entrando em contato com o TSE de outra forma, você consegue regularizar isso. Vai ter que pagar a multazinha, que dá 3,50 por cada turno que você faltou. Então, dá, vai dar aí uma merrecazinha qualquer. Você vai lá, tem que pagar no banco, regulariza isso, e o seu título fica regular novamente. Se o título estiver cancelado, você não consegue votar na eleição, tá? Vai chegar lá na frente, seu nome não vai estar na lista de eleitores lá da sua zona eleitoral, e você não vai ter como votar. Enfim, isso é o alerta sobre isso daí, mas como eu falei, não fique encarando esse negócio de chamar o jovem para tirar título de eleitor como um ataque à direita, como uma coisa boa para a esquerda. É um pouquinho bom para a esquerda, mas é marginalmente bom. No final das contas, já foi época que a esquerda realmente era muito preponderante entre os jovens. Na minha época, ninguém se falava de direito, nem se dizia de direito. Era quase um xingamento, né? Hoje em dia as coisas mudaram, é impressionante isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.